Música Fala galera, beleza? Meu nome é Elton, sou professor de atualidades e estamos aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão aí envolvendo a Venezuela. A gente teve recentemente a notícia que a Venezuela tem apresentado os piores dados aí nos últimos anos. A linha da pobreza da Venezuela tem crescido bastante. Então, na tela para vocês a questão sobre a imigração da Venezuela para o Brasil. Então, sobre imigração da Venezuela para o Brasil, assinale V para a posição verdadeira, preposição verdadeira e F para as proposições falsas. Na primeira aqui, segundo a agência das Nações Unidas para Refugiados, o Brasil é o segundo país mais procurado pelos venezuelanos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Confere, o Brasil é um país que tem alguns atrativos. Então, além de ter o melhor PIB aqui da América do Sul, então os venezuelanos tendem a vir para o Brasil. Não só os venezuelanos, mas a gente vai ter também a galera vindo da Síria, de outros locais para o Brasil. Beleza? Então, verdadeiro aqui para esse primeiro item. No item seguinte, os governantes de Roraima declararam que havia sobrecarregado os serviços públicos do Estado e que, portanto, não seriam capazes de atender a demanda. Roraima fica ali, uma fronteira próxima ali da Venezuela, então a galera desce em massa para Roraima. E, logo, Roraima não está tendo mais capacidade de atender toda essa galera que vem aí, os refugiados que vêm aí da Venezuela, sobrecarregando Roraima. Beleza? Verdadeiro. Na questão seguinte, o governo brasileiro não permitiu que o refúgio dos venezuelanos no Brasil e fechou as fronteiras para evitar acesso ao imigrante. Não, isso é falso. A gente vai ter aí uma situação com relação, teve uma situação aí com relação a alguns venezuelanos e o governo atual brasileiro, em que ele mandou deportar e tudo mais, no caso, o Jair Bolsonaro, mas não teve aí esse bloqueio das fronteiras aí para essa galera que vem aqui para o Brasil. Na questão seguinte, vai trazer para a gente, a população venezuelana mostra-se totalmente descontente com o governo atual, o presidente Hugo Chávez, que assumiu o país após a morte de Nicolás Maduro. Atenção para a pegadinha aí. Qual é a pegadinha? O presidente atual é Nicolás Maduro, que assumiu após a morte de Hugo Chávez. Está invertido aí a informação. Logo, aqui também é falsa. Então, fica o quê? Fica a letra D, o nosso gabarito da nossa questão. V, V, F, F. Beleza, galera? Então, mais uma questão aí de atualidades para vocês, relacionada à Venezuela, né? E a crise humanitária que a Venezuela vem passando, crise política, Hugo Chávez... Hugo Chávez, não. O Nicolás Maduro, por mais que não fale aí que é um ditador, está se mostrando aí com posturas ditatoriais lá na Venezuela. E isso o povo está sofrendo muito lá na Venezuela. Beleza, galera? Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho